Nós tomamos nota de salida do ministro Joffrey Weaver como candidato para a raiz de caso em Anan. Honestamente, nós vamos dizer que está bem. Nós estamos muito contentos com o parlamentar, não dirá isso, apostolando, mas tem quebrar a palavra com a nossa raça, isso não sabe se a palavra com o Né e com o Nã. E nós estamos muito contentos. Mas, em todo caso, para o que trata a sua posição como ministro, minha raia é um peticão de parte de um caso que parteira de raiz, no qual o ministro Weaver informou-me que parteira de raiz a pedir pequena como ministro. E aceito um caso como a raia é simã aqui recién. E me avisam que me deixam de uma declaração por escrito de dois parlamentares na raiz, com a Misha Raymond e Raymond Camperveen, que não está sostenendo Joffrey Weaver como ministro para a raiz, mas que não está parte de raiz, mas de como. Mas sobre nós, como, já, ou também como MAP, na gobernação, e acordo não para chegar na coalizão, não se será vários acordos que parteira de raiz, não se chegaram a vários acordos que o líder de raiz, que o parlamentar não de raiz, não está tendo na mesma coisa. Porque uma carta que se parteira está sostenendo não está suficiente, mas sobre a boa propriedade, na comunidade tem muitas perguntas, e eu vou apontar constantemente com o governo, porque a ministro não tem sostenido de partido, se não tem partido mais. Mas eu tenho que fazer uma distinção aqui, eu conheço-me, essa distinção de que eu vou pensar disso aqui, moralmente, eu vou pensar que eu vou procurar isso, mas nós temos que enfocar na lei. Que está legalmente na situação. Ilegalmente, a situação está, que se tem um gênero que está ministro, e tem sostenido a maioria do parlamento, é porque é o ministro. E respeito, que se está ou está de partido, não está de partido, que vota ou não está de partido, o parlamento tem última palavra. E pensei que é importante passar, se dois parlamentares não de raiz, Misha Raymond e Raymond Camper, vem, que sostenam Joffrey Weaver como ministro, para isso, até ora, e não legalmente, é a queda com o ministro. A minha última motiva para desconfiar de Joffrey Weaver, minha última motiva com o ministro presidente para descontinuar seu ministro, para se concordar bem, o que agora é que não. Nossa economia trabalha muito bom, o turismo trabalha muito bom, a economia trabalha muito bom, o comercio tem confiança no governo, e sabe que não é o momento, Angel, que vai buscar o ministro da economia, mas não está a minha fiesta, não está a minha bomba, não está a minha decisão, não está a minha partido. A minha com o ministro presidente, quer ter tranquilidade, que nos prosigui a governar. Pese a ave, nos está a encargar, Rocco Chonco, e cartera de labor, energia e integridade, sorry, integração, para assinar nossa tranquilidade, o resto do período, e mesmo tranquilidade, em mimster, para o que está em ministro, de Joffrey Weaver.